Denúncia do Record News contra a Dengue de hoje vem do bairro de Itaquera, zona leste aqui de São Paulo. O telespectador que mandou as imagens foi o Fábio, que você está vendo aqui no nosso telão. Isso aí é o teto de uma casa que fica na rua Oswaldo Brandão, altura do número 198. Você consegue perceber o acúmulo de água na parte de cima dessa construção. Além da água parada, dá para ver muita sujeira e a água ocupou o espaço inteiro do telhado. De acordo com a denúncia, essa casa recebe poucos cuidados e a água acaba se acumulando toda vez que chove. E isso já há um bom tempo. A gente entrou em contato com a Secretaria de Saúde de São Paulo. As autoridades informaram que uma equipe da Unidade de Vigilância em Saúde foi enviada hoje mesmo ao local para tomar as medidas necessárias. A gente, claro, segue em contato com o Fábio para ele atualizar a situação, mas é algo que tem acontecido bastante. Alguma casa que está ali no seu bairro, que não tem gente morando e ninguém dá bola. E aí junta justamente água quando chove em algum local, no telhado, a caixa d'água que está destampada. E o risco é para todos os moradores da região. Por isso a gente, claro, conta com o seu apoio. Antes de eu dar detalhes de como fazer para mandar imagens e vídeos para a nossa campanha, eu vou te passar os números da Dengue no Brasil que seguem aumentando. Já são 2.711.308 casos de acordo com os dados do Ministério da Saúde. Isso só em 2024. Pelo menos 1.044 pessoas morreram vítimas da doença. Só nas últimas 24 horas foram 24 mortes. Por isso, eu reafirmo o pedido para você participar dessa nossa campanha. Tem denúncia sobre o foco de Dengue? A gente vai atrás. Se junta a Record News nessa guerra contra o mosquito para participar, muito fácil. Manda mensagem para o telefone que aparece aí na sua tela. É o 11DD de São Paulo, 33005555. Só mandar uma mensagem pelo WhatsApp com um oi que você recebe uma resposta automática. Em seguida, você digita o 6 para escolher a opção Record News contra a Dengue. Aí manda seu nome, cidade, bairro onde mora. E as fotos e vídeos dos possíveis focos do mosquito, que a gente vai atrás das autoridades para saber o que está acontecendo. Eu conto com a sua participação nessa nossa guerra contra o mosquito.